Música Olá, está começando mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre atualização de cadastro prioritária de 2015 de famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do programa Bolsa Família. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 e 3799 5198. Ou então pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação, sem cedilha e sem o tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, sua contribuição é muito importante. Neste bloco de abertura o nosso convidado é o secretário nacional de renda e de cidadania do MDS, Helmut Schwaser. Bom dia secretário, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Luciana. Bom dia, telespectadores e telespectadores. Para começar, o que é atualização de dados no Cadastro Único e no Bolsa Família? É um procedimento de rotina, todos os anos é feito. É necessário que nós tenhamos os dados atualizados dos nossos beneficiários e também das pessoas que estão dentro do Cadastro Único, para termos uma precisão das nossas políticas para podermos chegar bem nos nossos beneficiários. Então será necessário que aquelas pessoas que foram convocadas ao longo do ano em diferentes etapas compareçam junto ao Centro de Referência de Assistência Social ou ao setor da Prefeitura para informar os seus dados ou confirmar aqueles dados que já foram informados em uma outra ocasião. É diferente esse Cadastro Único do Cadastro do Bolsa Família? O Cadastro Único é um cadastro que serve de base para um grande número de programas de apoio de assistência social, entre os quais o Bolsa Família. Então o cadastramento no Cadastro Único é a porta de entrada para o programa Bolsa Família. Aquelas pessoas que dentro do Cadastro Único preenchem as condições de renda para acesso ao Bolsa Família podem receber então a concessão do benefício em um momento subsequente. E para que servem esses processos e com que frequência eles ocorrem? Então, todos os anos fazemos um processo de atualização cadastral no qual existe um grupo de famílias em relação aos quais nós precisamos que atualizem e confirmem as suas informações. Então são pessoas que, famílias que há dois anos ou mais não compareceram, não confirmaram suas informações. Então nós não podemos ter um cadastro de uma família que tenha uma desatualização superior a dois anos. E um outro grupo de famílias em relação aos quais nós queremos saber se continuam valendo as informações de renda, de a composição familiar. Então é importante ter essas informações atualizadas para que o programa Bolsa Família e os demais programas que utilizam as informações do Cadastro Único possam funcionar corretamente. Em 2015 já foi lançada alguma ação em relação a esse cadastro? Sim, acabamos de lançar a atualização cadastral composta por averiguação e por revisão. Então são esses dois grupos diferentes de pessoas ou de famílias que estão sendo chamadas. Vai ser chamado de modo escalonado ao longo do ano. Então haverá cartas, haverá mensagens nos extratos de saque do benefício Bolsa Família. No momento que a pessoa saca o seu benefício na agência da Caixa, no correspondente bancário, na lotérica, haverá uma informação solicitando que compareça para fazer a atualização cadastral. Então aquelas pessoas que receberem essas mensagens ao longo do ano, devem, dentro dos prazos que forem comunicados nessa carta e nessa comunicação, nessa mensagem no boleto de extrato, devem comparecer ao setor responsável pelo Bolsa Família na sua gestão municipal. Em relação aos outros anos, há alguma novidade agora em 2015? Sim, a novidade é que nós estamos lançando a informação para o ano inteiro. Então os dois processos, a averiguação e a revisão, então esses dois grupos de pessoas estão sendo informados ao mesmo tempo para que os nossos gestores municipais, para que as pessoas que operacionalizam a atualização cadastral nos municípios possam fazer o seu planejamento, ao invés de lançar uma atividade agora e a próxima atividade, talvez no segundo semestre, estamos informando qual vai ser o planejamento das ações ao longo de todo o ano. Isso foi um pedido dos próprios gestores municipais, dos responsáveis pelo programa Bolsa Família, nas municipalidades, para que pudessem se organizar com uma perspectiva de mais longo prazo. Vamos falar agora dos gestores municipais. O que o senhor espera deles esse ano? Em primeiro lugar, eu quero dizer que os gestores municipais são extremamente importantes para nós. Nós somos muito gratos pelo esforço que os gestores municipais vêm fazendo em benefício do programa Bolsa Família. Sem eles, o programa Bolsa Família não conseguiria funcionar. E os gestores municipais fazem, o esforço que esperamos que seja feito é de se planejarem para bem cumprir este esforço de atualização cadastral agora. Também é importante prestar atenção numa solicitação nova que estamos fazendo, que é, ou que estamos reforçando, que é de termos um número de telefone das famílias beneficiárias na informação cadastral, porque isso é um canal importante para que nós possamos no futuro entrar em contato com as famílias beneficiárias e com as famílias do Cadastro Único, de uma forma geral, quando for necessário para fins de operação do programa. E isso passa pelo trabalho dos gestores municipais? Sim, são os gestores municipais lá na ponta que recebem os nossos beneficiários, que recebem a população, que interagem com as pessoas e que captam as informações que são necessárias e fazem então essa atualização cadastral e com isso o programa consegue funcionar. E os estados podem apoiar os municípios? Os estados podem apoiar os municípios. Os estados também têm um papel importante no programa Bolsa Família, por exemplo, por meio de capacitação. Então, podem organizar oficinas de capacitação para os municípios que necessitarem sobre como fazer o processo de atualização cadastral. Também podem fazer ações de orientação e de apoio técnico a alguns municípios nos seus respectivos estados que assim o necessitarem. Esse trabalho de atualização, a gente pode dizer que é um trabalho que vem de município, sociedade, município, Estado e governo federal? É um trabalho que envolve todos os níveis da federação. Aliás, o próprio programa Bolsa Família tem essa estrutura federal. O governo federal tem um papel de organizar o programa, de normatizá-lo, o financiamento. Os estados têm um papel de orientação e de capacitação dos gestores municipais, de promover eventos, atividades que adicionam conhecimento para os gestores municipais, junto com o governo federal. E os municípios, por meio dos seus centros de assistência social, os CRAs, os centros de referência, ou os centros de referência especializados em assistência social, ou os seus postos de atendimento, é que operacionalizam essa relação com o público. E, além disso, temos também a colaboração com a Caixa Econômica Federal, que faz todo o processo de pagamento por suas agências e por meio dos correspondentes bancários, das lotéricas. Então, tem uma ampla rede de cooperação para operacionalizar, além de os estados e municípios também nos ajudarem no acompanhamento das condicionalidades. Ou seja, a obrigação que a família tem de fazer com que o filho frequente a escola, os filhos frequentem a escola e cumpram uma agenda de atendimento à saúde. Então, tem um papel importante para cada um dos níveis da federação dentro do programa Bolsa Família. E as famílias que vão ser convocadas, que recado o senhor daria para elas agora? Olha, em primeiro lugar, encarar esse processo com extrema tranquilidade, porque é uma ação de rotina, é uma atividade que precisa ser feita para que nós continuemos sabendo com quem estamos nos relacionando. Pode ser que tenha havido uma modificação da composição familiar, pode ser que tenha havido uma modificação da situação de emprego na família, pode ser que tenha havido outras alterações que são importantes para o funcionamento do programa. Precisamos saber onde moram essas famílias, como entrar em contato, para que o programa possa funcionar, para que nós possamos atender as pessoas que estão dentro do programa Bolsa Família, poder atendê-las bem e poder atender aquelas que mais necessitam. Essa atualização garante mais transparência também ao programa? Garante mais transparência, e para isso é importante que as famílias, no momento de virem, quando tiverem a mensagem, seja por carta, seja por um extrato, uma mensagem no extrato de saque do benefício, comparecerem dentro dos prazos fixados ao setor de assistência social do respectivo município, trazendo aqueles documentos e informando todos os dados que são necessários para a continuidade do programa. Sem medo, né? Não há nenhum problema, não há nenhum medo, isso é uma obrigação, tanto nossa como dos participantes do programa, de mantermos os dados atualizados para que o programa possa funcionar bem. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo. Muito obrigada pela sua presença. Lembramos a você que está nos assistindo, a sua participação é muito importante. Envie as suas perguntas, você pode ligar para os telefones 0-61-3799-5859 e 3799-5198. Ou então enviar perguntas para o e-mail tele-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. As dúvidas que ainda persistirem ao final da teleconferência deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre a ação de atualização cadastral no Bolsa Família e no Cadastro Único. Na esfera federal, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, a SENARC, coordena essas ações que têm os nomes técnicos de revisão cadastral e averiguação cadastral. Nos acompanham, nesse segundo bloco, a coordenadora-geral de administração de benefícios, Caroline Paranaíba, e a coordenadora-geral de gestão de processos de cadastramento, Ana Gabriela Sambiase. Muito obrigada pela participação aqui no NBR. Obrigada. Bom dia, Luciana. Bom dia. E você pode participar com perguntas pelos telefones 0 operadora 613799-5859 e 3799-5198. Ou então enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br e pelo Twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. Você pode conferir os serviços oferecidos pela MDS no endereço mds-pra-você.mds.gov.br. Vamos lá. Caroline, você pode explicar essa diferença entre revisão e averiguação cadastral? Sim, Luciana. São processos parecidos, mas têm suas diferenças. A revisão cadastral, ela é específica para as famílias do Bolsa Família. São famílias que não atualizam cadastro há mais de dois anos e por isso precisam comparecer ao setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único para atualizar esses dados. Já as famílias da averiguação cadastral foram identificadas com algum tipo de inconsistência quando o governo federal decidiu fazer uma verificação anual dos dados do Cadastro Único. Essas famílias também precisam se dirigir ao setor responsável pelo Bolsa Família para esclarecer essas diferenças de informação. E Ana Gabriela, quais são as famílias que são convocadas para esses dois processos? Bom, Luciana, bom dia. Para o processo de revisão cadastral, como a Caroline falou, são as famílias que estão há mais de dois anos sem atualizar conforme dezembro de 2014. Ou seja, em dezembro de 2014, elas já estavam há mais de dois anos sem atualizar o cadastro. Isso significa que a última atualização aconteceu em dezembro de 2012. Então, elas precisam fazer essa atualização. E as famílias da averiguação cadastral são famílias onde foram encontradas algumas divergências entre as informações que foram declaradas no Cadastro Único com os registros administrativos do governo federal de benefícios do INSS de 2014 e os registros de trabalho formal de 2013. Então, essas famílias também precisam atualizar. Mas é importante ressaltar que essas famílias estão com cadastros atualizados. Mas elas precisam comparecer ao setor do Bolsa Família e do Cadastro para confirmar essa informação e resolver essa divergência. Então, não há uma sobreposição de públicos. Isso é importante colocar que é a primeira vez que a SENARC faz isso, que as famílias de revisão são as famílias que estão desatualizadas, com cadastros atualizados, e as famílias de averiguação estão com cadastros atualizados, mas há uma divergência na informação. Carol, a Ana Gabriela falou que é a primeira vez que a SENARC faz isso. Por que que resolveu fazer juntamente a revisão e a atualização? Bem, como o secretário colocou, já era uma demanda dos municípios que eles pudessem ter acesso a essas listagens com uma antecedência que pudesse auxiliar eles no planejamento das suas ações. Então, a gente procurou disponibilizar essas listagens o quanto antes para organizar o trabalho de todo o ano. Além disso, os dois processos têm um objetivo semelhante, que é garantir que as informações que estão registradas no Cadastro Único sejam aquelas que correspondem à realidade atual da família. Então, isso garante que tanto o Bolsa Família, como os outros programas sociais do Governo Federal, possam atender plenamente, pleno e corretamente aquelas famílias. Então, nós estamos num esforço de apoiar os municípios nesse planejamento e o objetivo de garantir a atualização e a veracidade dos dados do Cadastro Único. Ana Gabriela, vamos falar do planejamento. Que planejamento a Senarque fez para esse ano? Então, como essa ação, os dois processos estão sendo lançados de uma vez só, a Senarque, para auxiliar o planejamento dos municípios e garantir esse atendimento qualificado para as famílias, a Senarque desenvolveu um plano de ação, dividindo o processo em duas etapas. E para cada etapa, haverá um escalonamento das datas de atualização cadastral e as datas de repercussão dos benefícios, tanto de bloqueio como de cancelamento. E, além disso, esse escalonamento também foi em relação à ação de comunicação com as famílias. Então, elas terão um primeiro período de convocação para comparecerem ao setor responsável pelo cadastro do Bolsa Família. Depois, haverá uma reconvocação dessas famílias. E, depois, a etapa 2 iniciará no segundo semestre, também com escalonamento. Ou seja, em resumo, a Senarque dividiu em lotes. Essas famílias foram divididas em lotes. E cada lote haverá uma data, um período diferenciado de repercussão de benefícios e comunicação com as famílias. Eu acho que é importante ressaltar que o primeiro lote das famílias são de averiguação cadastral. Elas já estão sendo convocadas e elas terão um prazo mais curto de atualização. Então, haverá o bloqueio em junho. Então, é importante já fazer essa ressalva para os municípios. Carolina, a Ana Gabriela falou dessas etapas 1 e 2 de atualização cadastral. Você pode falar um pouquinho da diferença entre elas? A etapa 1 é focada especialmente nas famílias que são do Bolsa Família. Então, independente da família estar em processo de revisão cadastral ou na averiguação, ela estar nessa primeira etapa. Essa primeira etapa, como a Ana Gabriela colocou, a gente já começou a convocação. Nesta semana, as famílias já estão recebendo cartas e orientando que elas procurem o setor responsável pelo Bolsa Família. Então, primeira etapa, Bolsa Família. A gente escalona as ações para auxiliar os municípios a planejar o seu atendimento. E a segunda etapa, que vai começar só no segundo semestre, em meados do segundo semestre, é dedicada apenas às famílias que estão inscritas no cadastro único, mas ainda não são beneficiárias do Bolsa Família. Entretanto, elas podem ser potenciais beneficiárias tanto do Bolsa Família como de outros programas sociais. E por isso, elas também são importantes no processo para manter o cadastro atualizado e serem atendidas plenamente pelos outros programas. E como a Ana Gabriela disse, essa primeira etapa vai até junho? Essa primeira etapa está começando agora, em junho já começa o primeiro lote de repercussão em benefício, mas a ação vai concluir no final deste ano. Ana Gabriela, onde é que os municípios podem encontrar a lista dessas famílias que vão ser convocadas? Então, a Senar que disponibilizou essas listas num portal que os gestores municipais já estão acostumados a acessar, que é o portal do Bolsa Família, que chama Sistema de Gestão do Bolsa Família, mais conhecido como SIGPBF. Esse portal está na página do MDS. Acessando esse portal, os gestores devem procurar na pasta Administrativo, Transmissão de Arquivos, Upload e Download de Arquivos. E dentro dessa área haverá uma pasta com o nome Atualização Cadastral 2015. Dentro dessa pasta haverá duas subpastas da etapa 1 e da etapa 2. Lembrando que agora só estarão disponíveis as listas da etapa 1. Porque a etapa 2 só inicia o segundo semestre, então a lista ainda não está disponível. Lembrando que vai ser uma lista unificada para a averiguação e revisão cadastral. Para mais informações, é bom procurar na Instrução Operacional 76, que tem todo o passo a passo de como localizar esses arquivos. E todos os gestores municipais têm acesso a essa lista? Sim, todos os gestores municipais têm acesso a essa lista. E nessas pastas vai estar identificado o município do gestor, para ele poder acessar e manipular as informações na lista. Isso vai ajudá-lo também a encontrar as famílias e as famílias a cadastrar, né? Caroline, como é que essa lista pode ajudar no trabalho dos municípios? Bem, essa lista apresenta para o município quais são as famílias que vão, que ele precisa trabalhar prioritariamente este ano. Nessa listagem ele consegue identificar o endereço da família, se a família é da averiguação ou da revisão cadastral, qual é o prazo que aquela família tem para atualizar o cadastro antes da repercussão em benefícios do programa Boa Família, identificar qual foi a pessoa que apresentou uma inconsistência de dado, a pessoa da família que apresentou uma inconsistência, enfim. Uma série de informações que auxiliam o município a planejar a estação. Como que ele pode planejar, por exemplo? Ele pode identificar quais são as famílias que tem, como a Ana Gabriela colocou, que já tem um prazo para vencer agora neste mês, e senão estão sujeitas a ter o benefício bloqueado no próximo mês. Então ele pode priorizar essas famílias no atendimento, pode organizar de acordo com os bairros do seu município, ele vai organizando de acordo com o nível mais crítico que ele considerar dentro do município para ele, e aí ele estabelecer as suas ações e planejar um atendimento de qualidade para as famílias. Então, num passo a passo, o primeiro momento seria o gestor identificar quem são as suas famílias, e a partir daí fazer o planejamento. Exatamente. É essencial que o município entre no sistema de gestão de benefícios, o SIG-PBF, localize a sua listagem e já comece a fazer esse planejamento de acordo com as informações que estão colocadas lá. Algumas famílias, é importante a gente destacar, que elas têm visita domiciliar, ela precisa fazer atualização cadastral a partir de uma visita em sua residência. Então, essa identificação também está na listagem. E é importante o município notar todos esses dados, que estão bem detalhados na Instrução Operacional 76, para ele conseguir planejar melhor essa ação. Inclusive, porque ela, como a Ana Gabriela disse, tem uma lista, né, quem é prioritário, quem não é, quem deve fazer primeiro, quem não deve. Exatamente. Como nós temos lotes diferentes de atualização cadastral, né, então as famílias têm prazos diferentes para atualizar o cadastro, isso deve ser considerado no planejamento do município. Ótimo. Obrigada, Carolina e Ana Gabriela. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em instantes. Envie suas perguntas por telefone para 0 operadora 61 3799 5859 e 3799 5198. Ou então para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br Ou ainda pelo Twitter para arroba-mds-comunicação, sem o cedilha e sem o tio. Os serviços oferecidos pela MDS estão disponíveis no endereço mds-pra-você.mds.gov.br As dúvidas que não puderem ser esclarecidas durante essa teleconferência podem ser direcionadas para o telefone 0800 707 2003. Voltamos já. Olá, voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema é a ação de atualização cadastral 2015, que inclui famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e inscritas no cadastro único. Você pode participar com perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 e 3799 5198. Ou então enviar perguntas para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br e também pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem o cedilha e sem o tio. Nesse bloco continuamos com a presença de nossas convidadas, Caroline Paranaíba e Ana Gabriela Sambiase. Ana Gabriela, como é que as famílias incluídas na revisão e na averiguação vão ser avisadas sobre essa atualização cadastral? Então, Luciana, como houve esse escalonamento de prazos, toda a ação de comunicação com as famílias também foi escalonada. Nessa primeira etapa serão inicialmente convocadas as famílias em averiguação cadastral, inclusive porque elas vão ter um prazo de repercussão de benefícios mais curto do que da revisão. Então, essa semana já várias famílias estão sendo convocadas para fazer a atualização cadastral. Logo em seguida, começa a convocação das famílias em revisão cadastral, que também haverá um escalonamento em dois lotes. E encerrando essa primeira fase de convocação, haverá uma reconvocação dessas famílias, ou seja, novamente chamando as famílias para que compareçam ao setor do Cadastro Único e do Bolsa Família para fazer a atualização, ou seja, reforçando essa necessidade de irem para atualizar o cadastro. E finalizando essa primeira etapa, tanto da averiguação como da revisão cadastral, inicia-se a convocação das famílias da segunda etapa, que são só famílias cadastradas e que estão no processo de averiguação. Essas famílias também vão ser reconvocadas no primeiro semestre de 2016. Então, o que é essa convocação? São cartas que serão enviadas para a casa das famílias e também para aquelas que são beneficiárias do Bolsa, haverá mensagens no extrato de pagamento. Quando eles recebem o benefício, emite-se um extrato e haverá mensagem dizendo os prazos, o que eles precisam fazer. E vamos lembrar um pouquinho dessa atualização cadastral. Tem famílias que já passam por essa revisão, normalmente, e vão receber uma carta de atualização. Elas não precisam ter medo. Para que serve essa carta? Não, não precisa ter medo, não. Ao contrário, precisa sim. Se elas estão recebendo uma carta, é porque elas precisam fazer algum esclarecimento no setor do Bolsa Família e do cadastro. Ou, para atualizar, porque os dados já estão bastante defasados, elas atualizaram em 2012 as famílias que estão na revisão, então elas precisam confirmar a atualidade da informação. E para aquelas que estão na averiguação, é fazer o esclarecimento dessa divergência. A gente precisa que a família declare qual é a informação mais atual, que é da realidade dela. Então, essa cartinha é só para fazer esse chamamento. Ela precisa ir. Caso ela não vá, aí sim pode haver alguma repercussão, tanto no benefício como no cadastro dessas famílias. E, Caroline, o município pode ajudar a divulgação? Sim, é muito importante que o município faça suas ações de divulgação. Então, como eu estava falando da listagem, ele pode identificar, por exemplo, que existe um bairro onde tem mais famílias que estão nesse processo de atualização cadastral este ano. Então, ele pode fazer campanhas com carro de som, ele pode identificar locais onde as suas famílias mais frequentam, em colocar cartazes. Isso apoia e divulga os processos para as famílias, porque, eventualmente, ela pode não ter recebido aquela carta, porque o endereço está um pouco desatualizado, ou ela não notou que no extrato dela de pagamento tem uma mensagem. Então, é importante que o município faça essas ações coordenadas com o MDS. Um ponto importante é recomendar que as famílias sempre leiam o seu extrato de pagamento. As famílias não recebem mensagens todos os meses, porque nem todas as famílias, por exemplo, estão na averiguação e na revisão cadastral. Mas nós temos esse hábito de informar as famílias se tem alguma situação que ela precisa esclarecer, se tem alguma regra que ela precisa compreender melhor. Então, as campanhas de divulgação feitas pelos municípios são muito importantes para nós nessa ação de 2015. E eles fazem, normalmente, eles fazem alguma divulgação, os municípios? Fazem, eles são parceiros importantes para o MDS. Nós sabemos que eles fazem mobilização para dar entrevistas, para esclarecer as famílias, fazem divulgação com carro de som, em programas de rádio locais, e essas ações são importantes. O que a gente precisa ter algum cuidado é identificar quais são os locais para não divulgar isso para todas as famílias do município e causar um eventual alarde. Então, localizar onde que essas famílias estão mais concentradas. Existe alguma escola que tem mais famílias, mais crianças dessas famílias, para fazer uma parceria, os postos de saúde de um bairro específico que tem muita concentração, para fazer essa divulgação por cartazes ou carros de som, por exemplo. Para fazer uma divulgação mais bem feita também, direcionada. Exatamente. Exatamente. Nós estamos falando de muitas famílias do bom, sem nem todo mundo estar. Uma pequena parte está no processo de revisão e de averiguação. Então, não é uma situação para a gente causar uma grande mobilização, até porque a gente sabe que isso pode atrapalhar o atendimento do próprio município, se forem muito mais famílias do que aquelas que ele, de fato, vai ter que atender para a ação deste ano. Ótimo. E, Caroline, esse ano vocês estão pedindo que as famílias informem também por telefone? Exatamente. Nós estamos pedindo que a gestão do município fique atenta à coleta do telefone. Pelo menos um telefone da família deve ser coletado pela equipe da gestão municipal. É uma estratégia do MDS fazer uma aproximação com essas famílias para informar quais são os compromissos do Bolsa Família, os compromissos do Cadastro Único, e manter as famílias compreendendo melhor como é que funcionam esses dois instrumentos que estão disponíveis para auxiliar elas na superação e na proteção social. Mas tem que ter um telefone fixo, celular? Exatamente. Pode ser um telefone fixo ou celular. É importante que o município faça essa coleta para que essa aproximação com as famílias seja feita pelo MDS. E quem não tem telefone? Pode ser o telefone da vizinha, o orelhão? Pode ser um telefone de referência, não tem problema. A gente hoje sabe que a maioria tem pelo menos um telefone celular pré-pago, mas pode ser um telefone também de recado. É importante que algum mecanismo que a gente possa se comunicar com essa família, para além da carta, do mensagem de extrato, a gente possa fazer, acessar essa família para lembrar ela dos compromissos que ela tem que ter com o Cadastro Único e com o programa Bolsa Família. E Ana Gabriela, tanto na averiguação como na revisão, quais são os documentos que as famílias devem apresentar? Então, como se trata de um processo de atualização cadastral, como qualquer outro, são exatamente os documentos que as famílias estão acostumadas a apresentar, ou para serem incluídas no cadastro, ou para atualizar o cadastro. Então, para o responsável familiar, que é aquela pessoa que vai prestar a informação no momento da atualização cadastral e da entrevista, lembrando que ele precisa ter mais de 16 anos, e damos preferência para que seja mulher, que o responsável familiar, ele deve obrigatoriamente apresentar ou um CPF ou um título de eleitor, porque são aqueles documentos de validade nacional. Para os responsáveis familiares indígenas e quilombolas, essa obrigatoriedade está dispensada, eles podem apresentar qualquer outro documento aceito pelo Cadastro Único. E para os demais componentes da família, qualquer documento previsto no bloco 5 do formulário de cadastramento. Quais são? A certidão de nascimento ou casamento, o próprio título e o CPF, a carteira de trabalho e o RG, a carteira de identidade. É claro que pedimos pelo menos um documento, que ele seja apresentado, mas quanto mais documentos a família levar, melhor, mais qualificada será a coleta da informação. E para isso, a gente também sugere que o responsável familiar leve algum comprovante de residência para possibilitar a coleta do endereço de uma forma mais correta, o comprovante de matrícula das crianças e dos adolescentes para coletar a informação da escola. Então, quanto mais documento, melhor. Claro que se a família não levar esses documentos, tem que fazer atualização e fazer entrevista. Mas, quanto mais informação, melhor. É importante lembrar de fazer uma entrevista novamente, não é só para atualizar um ponto ou outro. Sempre é necessária uma nova entrevista que passe por todos os campos e blocos do formulário. Isso cabe a gestão municipal fazer, né? Isso, é a gestão municipal, como o secretário colocou, que tem esse papel primordial de fazer o contato com as famílias e fazer a inclusão das famílias e a atualização cadastral, no sistema ou no formulário. Mas, é o município que tem esse papel fundamental. E, Ana Gabriela, que compromisso que a família deve assumir na hora de se inscrever no Cadastro Único ou então confirmar esses dados cadastrais? Essa pergunta é muito importante porque a gente está trabalhando um processo de direitos e deveres, né? Quer dizer, a família tem esse direito de estar no cadastro, poder acessar os programas, o Bolsa Família, mas ela tem uma série de responsabilidades também, né? Uma delas é prestar a informação correta, ou seja, declarar todas as pessoas que moram na casa e na família, que fazem parte da família, prestar informação sobre renda, sobre todas as informações, refletindo a realidade, de fato, da família. E, para isso, o papel do entrevistador também é muito importante porque nós temos um processo de capacitação de todos os entrevistadores onde são passados conceitos sobre o Cadastro Único. Então, o entrevistador também tem que estar bem atento aos conceitos nesse momento de entrevista com a família. A família declarando, mas também tendo os conceitos do cadastro com o entrevistador. Caso persista alguma dúvida, na declaração da família existe um termo específico previsto na legislação do Cadastro Único, na portaria 177 do MDS, que é a assinatura de um termo específico de responsabilidade. Normalmente, nos processos de averiguação, esse termo é utilizado quando há alguma dúvida para que o município possa também se resguardar nesse processo. Então, lá na instrução operacional, tem um modelo desse termo que ele pode utilizar também nesse momento. E, Carolina, a família tem alguma vantagem de atualizar as informações antes de ser convocada? Bem, a principal vantagem é que a família vai ser atendida de acordo com a sua situação atual. Então, por exemplo, nasceu uma criança naquela família ou chegou um novo, uma pessoa se mudou para aquela residência, essa informação pode alterar o benefício dessa família. Ela pode, por exemplo, no caso da criança, passar a receber um novo benefício do Bolsa Família. Então, todo dado que a família tiver novo no seu funcionário, ela deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único e atualizar. Além disso, são critérios de vários programas usuários do Cadastro Único que essa informação esteja atualizada há, no máximo, 24 meses, há, no máximo, dois anos. Então, se o dado estiver desatualizado, isso vai impedir que a família participe, seja selecionada para os programas sociais do Governo Federal. Essa é uma regra do Bolsa Família. Se o Cadastro não estiver atualizado, ela não vai poder participar do Bolsa Família e de outros programas também. Além disso, nós temos uma regra, que chama-se regra de permanência no programa, que garante que as famílias que ultrapassarem um determinado limite de renda, elas podem permanecer no programa por até dois anos, contada aquela data de atualização. As famílias que não atualizam o Cadastro até o limite de 24 meses, perdem esse direito. Então, se ela não atualizar o cadastro dentro do período de 24 meses, ela não vai ter direito a oscilar a renda. Porque, no Bolsa Família, uma das regras é estar com o Cadastro atualizado. Então, é legal aquelas famílias atualizarem antes, né? Antes de receber a carta, se elas atualizarem, elas podem até modificar o benefício. Exatamente, né? É sempre importante que nasceu uma pessoa, ou mudou, ou teve uma alteração na renda e no trabalho de alguém daquela família, atualizar essa informação no Cadastro Único, porque é um compromisso do Governo Federal que as famílias estejam atendidas de acordo com a sua situação. Não uma situação atrás, onde o benefício foi concedido, e sim a situação agora, que ela está apresentando e precisa ser atendida de acordo com o que ela está vivendo. E, Ana Gabriela, os processos para a atualização cadastral das famílias são os mesmos? Tanto para a revisão, como para a atualização? Como a Caroline colocou no início, esses processos, eles têm diferenças, claro, mas eles têm a preocupação de manter a informação da família com uma atualidade mais próxima do real e verificar as informações da família. Então, o processo de atualização cadastral é o mesmo. Então, elas precisam comparecer ao setor do Bolsa Família e do Cadastro e fazer uma atualização cadastral. Só há uma exceção, que é para esse lote das famílias em averiguação cadastral, que estão sendo convocadas agora em maio e terão bloqueio em junho e o cancelamento do benefício em agosto, para essas famílias é necessária à visita domiciliar, ou seja, que a gestão municipal vá à casa da família para fazer a entrevista no local de residência. Então, é muito importante que haja a marcação no formulário de que essa entrevista, essa atualização foi feita por meio de uma visita domiciliar. Tem o quesito 1.08 do Bloco 1, que é importante que haja essa marcação. Se não houver essa marcação, mesmo que a família tenha atualizado o cadastro, o benefício será cancelado. Então, essa é a única diferença. Para as outras famílias, o processo é o mesmo, de atualização cadastral. Importante que levem os documentos, que o entrevistador fique atento aos conceitos, quer dizer, toda a orientação da Senac para um processo de atualização cadastral e esse ano, mais importante, que a gente possa coletar o telefone, para poder reforçar essa comunicação com as famílias. E nessa visita domiciliar, o que o gestor deve estar atento? É, ele, como ele está na casa da família, ele pode se utilizar da realidade, claro, que ele está vivenciando ali na residência, para direcionar a entrevista. Claro, lembrando sempre que as informações do cadastro único são autodeclaratórias. Ou seja, deve-se respeitar a informação que a família está prestando, mesmo no domicílio. Mas, claro, ele pode ter alguma coisa que dê indícios para ele poder fazer uma entrevista de uma forma mais qualificada. Mas, no final, sempre é a informação declarada pela família que vai valer ali para o cadastro único. Se ele tiver dúvidas, assina aquele termo específico. Mas, é importante porque ele pode verificar a vulnerabilidade da família, no momento que ele está na residência. Caroline, o que acontece para quem perdeu o prazo? Bem, nós escalonamos as ações de convocação, como a Ana Gabriela colocou, convocação de reconvocação. Então, a gente está dando uma oportunidade para as famílias se apresentarem até o setor responsável. A família que perdeu o primeiro prazo já vai ter dificuldade de sacar o seu benefício, porque o benefício vai estar bloqueado. Então, ela não vai sacar. Ainda assim, ela tem a oportunidade de comparecer ao setor responsável pelo Bolsa Família e atualizar o seu cadastro. Se ela superar esse prazo de três meses depois do bloqueio, que é o prazo que nós estamos dando às famílias, ainda assim, ela não atualizar o seu cadastro, ela terá o benefício cancelado e ela vai ser desligada do Bolsa Família. Então, é importante que a família esteja atenta à mensagem de extrato que nós estamos enviando. Nós começamos a enviar agora, no mês de maio, essas mensagens, as cartas que estão sendo destinadas. Se a família tiver alguma dúvida em relação ao seu processo de atualização cadastral, ela deve entrar em contato com o telefone do MDS da Central de Relacionamento, que é o 0800-707-2003, solicitar um esclarecimento para saber quais são os documentos que ela precisa levar para esse processo de atualização e não perder o prazo, porque perder o prazo já tem uma interrupção no pagamento. Permaneceu mais três meses sem atualizar esse cadastro, aí ela vai ser desligada do Bolsa Família. No caso das famílias que não são beneficiárias, mas que estão inscritas no cadastro único, essas famílias vão estar sujeitas a um procedimento chamado de exclusão lógica. O que é esse procedimento? No ano que vem, quando a gente já tiver concluído a convocação e a reconvocação da etapa 2, as famílias que não se apresentarem e não atualizarem o cadastro vão ter o seu cadastro excluído da base do governo federal, deletado, digamos assim. Então, essa informação precisa ser esclarecida, precisa ser atualizada no setor responsável pelo Bolsa Família o quanto antes. Senão perde o benefício. Perde o benefício e perde o direito a estar no cadastro único. Por isso que tem essa atualização importante, está dentro desses recados. Exatamente. Para garantir que ela acesse o Bolsa Família e os outros programas sociais que são parceiros do cadastro único. Ana Gabriela e Caroline, vamos fazer agora o nosso último intervalo. E no próximo bloco, as duas continuam conosco e vão responder as perguntas enviadas pelos telespectadores. Ainda dá tempo de participar. Nossos telefones são 0 operadora 61 3799 5859 e 3799 5198. Você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds.gov.br e também para o Twitter arroba mds comunicação sem o cedilha e sem o tio. Até já, voltamos em instantes. Olá, voltamos com a teleconferência do MDS sobre a atualização das informações das famílias beneficiárias do Bolsa Família e inscritas no Cadastro Único. Neste bloco, nossas convidadas responderão perguntas feitas pelo público. Estamos com a coordenadora geral de administração de benefícios, Caroline Paranaíba, e com a coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento, Ana Gabriela Sambiase. Os serviços oferecidos pelo MDS estão disponíveis no endereço mdsparavocê.mds.gov.br As dúvidas que não puderem ser esclarecidas durante esta teleconferência podem ser direcionadas ao 0800 707 2003. A primeira pergunta que eu recebi é que no caso das famílias que não são do Bolsa, a averiguação pode trazer consequências, Ana Gabriela? Sim, e como a Caroline falou um pouco no bloco passado, essa é uma novidade do processo de averiguação deste ano. É bom informar que é só para o processo de averiguação. A SENARC já vem realizando a exclusão lógica de alguns cadastros que estão desatualizados há mais de 48 meses. Ou seja, eles estão muito desatualizados e a legislação já autoriza que a SENARC faça a exclusão lógica desses cadastros. Ou seja, as famílias continuarão visíveis no cadastro único, mas elas estarão no estado cadastral excluído. E assim, nenhum programa social poderá utilizar esse cadastro para concessão de benefícios e serviços. Esse ano, a gente está inaugurando a exclusão lógica por averiguação. Ou seja, houve um processo de identificação de algum indício de omissão de informação ou de subdeclaração e essas famílias precisam atualizar seu cadastro. A etapa 2 será dessas famílias não beneficiárias do Bolsa e elas terão prazo até junho, até maio de 2016 para atualizarem seu cadastro, se não, em junho de 2016, elas terão cadastro excluídos pela SENARC. Elas serão convocadas, haverá no ano que vem mais um processo de reconvocação dessas famílias, mas se elas não atualizarem, o cadastro será excluído pela SENARC. Para as famílias que são beneficiárias, que estão no processo de averiguação, elas já vão ter, se não atualizarem o cadastro, já vão ter o benefício bloqueado e cancelado e elas se continuarem não atualizando o cadastro, também serão excluídas da base do cadastro único. Ana Gabriela, Maria Giselda, de Alegrete, no Rio Grande do Sul, pergunta, como o nosso município pode ter acesso à lista das famílias que precisam receber visita domiciliar? E onde é que está essa marcação? Esse ano, a lista está unificada no sistema de gestão do Bolsa Família. Então, o gestor vai ter uma lista, tanto para averiguação como para revisão cadastral e todas as informações para o planejamento do gestor estão lá nessa lista. Então, você deve acessar o SIG PBF na pasta Atualização Cadastral 2015, acessar a pasta Etapa 1, localizar o arquivo do seu município e lá haverá várias colunas, ou seja, a identificação da família, o endereço, a pessoa que foi identificada com informação inconsistente, o prazo que ela precisa atualizar o cadastro para evitar um bloqueio, um cancelamento e também vai ter uma coluninha que vai estar dizendo visita domiciliar obrigatória, sim ou não. Então, ela vai precisar manipular essas informações, trabalhar com essas informações da lista, é um Excel, então, ela pode filtrar as famílias que tenham visita domiciliar obrigatória, sim, e trabalhar com essas famílias prioritariamente porque terão benefício bloqueado agora em junho. Então, qual o primeiro passo, Ana Gabriela? é acessar o SIGPBF que é esse portal de gestão do Bolsa Família que é na página do MDS www.mds.gov.br barra Bolsa Família tudo junto barra sistema gestão Bolsa Família sem acento, cedilha, nada, ali já tem o sistema que ela pode acessar, botar a senha dela, né, que precisa ter essa senha para entrar e vai ter uma pasta que é atualização cadastral 2015 dentro dessa área que é administrativo, transmissão de arquivos, download, upload de arquivos. Mas na instrução operacional tem todo o caminho, ela pode buscar a instrução operacional que está no nosso site e lá também tem um passo a passo de todo esse caminho, inclusive, a gente vai lançar um tutorial, isso é importante lembrar, o MDS vai lançar um tutorial que é como se fosse um EAD, um videozinho explicando como acessar todas essas listas, como que ele pode manipular as informações no Excel, enfim, todas as informações necessárias para o planejamento. Está ótimo. Caroline Carlos do Maranhão, ele fala, acabei de atualizar meu cadastro, ainda assim, posso ser convocado para averiguação? Sim, as famílias que estão em averiguação cadastral são famílias que estão com os dados atualizados. Diferente da revisão cadastral, que são famílias que estão com os cadastros desatualizados há mais de dois anos, na averiguação, a informação da atualização não está sendo considerada. Então, se ele atualizou agora em dezembro passado o cadastro, agora em janeiro, e está recebendo uma carta de convocação e uma mensagem no seu extrato de pagamento do benefício do Bolsa Família, ele precisa comparecer ao setor responsável pelo Bolsa Família e atualizar seu cadastro, sim. Então, atualização e revisão uma não excluem a outra. Exatamente, tem conceitos diferentes, mas se a família está sendo convocada para averiguação esse ano, ela tem o cadastro atualizado, diferente da revisão, revisão é só cadastro desatualizado. Já a averiguação são dados atualizados que em checagens feitas pelo governo federal com outras bases administrativas como do INSS, se identificou uma inconsistência que precisa ser esclarecida pela família. Ótimo, Carolina, outra pergunta de Cláudia de Araraquara, qual processo devemos priorizar? A revisão ou a averiguação? As famílias devem ser priorizadas de acordo com as suas datas limites para atualização cadastral. A Gabriela colocou isso em outro bloco que agora de imediato a gente tem um público de famílias de averiguação cadastral que já começam a ter repercussão em junho caso não atualizem o cadastro agora em maio. então o município deve priorizar de acordo com o final a data limite que ela tem que atualizar o cadastro. Alguns municípios podem ter um público da revisão maior outros municípios podem ter averiguação maior. Então isso é que vai colocar qual é a prioridade para o município. Então essa data limite das famílias é um campo importante que o município deve considerar para definir a sua estratégia de atualização. E Ana Gabriela uma pergunta quem não receber nenhuma carta ou mensagem no extrato deve ir ao CRAS para saber sobre os processos o que ela deve fazer? Bom, em princípio ela não precisa ir porque de fato estamos mandando cartinhas reconvocações mensagem em extrato para quem é beneficiário informando na necessidade de procurar um posto de atendimento ou um CRAS exatamente para evitar uma correria por isso que foi escalonado para que também o município consiga se planejar e as famílias consigam ter um atendimento adequado então em princípio ela não precisa ir ao CRAS se ela não recebeu nenhuma convocação mas às vezes pode ter tido algum problema técnico como normal poder acontecer de não chegar a carta na casa ela pode entrar em contato com o MDS no 0800 707 2003 e perguntar se ela faz parte de algum público ou da averiguação ou da revisão cadastrada então ela pode entrar em contato com o 0800 mas lembrando que o processo de atualização cadastral ele é rotineiro qualquer alteração no cadastro da família deve ser informado para o setor do cadastro único então claro se houver alguma mudança no cadastro dessas famílias ela pode a qualquer momento procurar um setor do cadastro e do Bolsa Família para fazer sua atualização e a gestão municipal também tem que estar preparada para receber essas famílias mesmo que não estejam no processo lançado agora então ela tem que prestar o atendimento para todas as famílias que procuram para atualizar o cadastro Carolilio vamos falar de gestão municipal como é que esses gestores municipais podem encontrar as orientações referentes às mensagens de extrato encaminhadas aos beneficiários do Bolsa Família bem todos os meses nós temos uma rotina de divulgar no sistema de gestão do Bolsa Família o SIGPBF todas as mensagens de extrato que estão sendo enviadas às famílias naquele mês então até por coincidência essa semana a gente vai estar disponibilizando no SIGPBF as mensagens de extrato que vão ser destinadas às famílias do Bolsa Família nessa matriz que nós chamamos matriz de orientação nós colocamos o texto da mensagem e as orientações ao município o que ele deve fazer a partir daquela mensagem se no caso nós estamos utilizando as mensagens de extrato também para averiguação e para revisão as mensagens do mês vão comportar vão conter as orientações do mês vão conter essas mensagens então esse é um documento que fica também nessa área do administrativo upload e download o município pode acessar próximo do calendário de pagamentos do Bolsa Família que esse documento vai estar lá e essas orientações são importantes para que ele distribua toda a equipe dele para a equipe estar ciente de quais são as mensagens quais são as implicações para as famílias as orientações que devem ser dadas às famílias e também as implicações para os processos internos dele de administração e dos trabalhos do Cadastro e do Bolsa Família A Ana Gabriela falou um pouquinho mas aqui é uma pergunta que fala os gestores vão ter canais para esclarecer dúvidas sobre as novidades das ações de 2015? Sim, nós estamos trabalhando passamos alguns dias trabalhando com a nossa central de relacionamento para qualificar um atendimento tanto para gestores e para beneficiários então os gestores e as famílias podem entrar em contato pelo 0800 707 2003 para obter informações saber, no caso da gestão municipal saber como acessar a listagem conhecer um pouco mais da agenda de trabalho que está prevista para esse ano porque é uma agenda muito clara que a gente procurou divulgar os municípios saber quais são as ações previstas para aquele mês então, esse mês tem bloqueio esse mês tem vai ter cancelamento então, esse tipo de informação a nossa central de relacionamento está disponível para atender os municípios e as famílias Ana Gabriela como é que essas famílias podem se beneficiar estando no Cadastro Único? Então, o Cadastro Único ele é a grande base de informação para vários programas sociais hoje temos mais de 20 programas sociais do governo federal utilizando o Cadastro Único para conceder benefícios ou serviços para a população de baixa renda lembrando que população de baixa renda é aquela prioritariamente até meio salário mínimo por pessoa o programa Bolsa Família é o grande usuário é o maior usuário mas há diversos outros programas que as famílias podem acessar estando no Cadastro Único temos a Tarifa Social de Energia Elétrica que é um desconto grande na conta de luz das famílias que pode ser de 10% até 65% de desconto na conta de luz então, a família que está cadastrada e tem até meio salário mínimo por pessoa como renda familiar pode receber esse desconto tem a contribuição do INSS com a alíquota reduzida para pessoa de baixa renda que paga só 5% do salário mínimo de contribuição então, esse programa também utiliza o Cadastro Único tem a isenção da taxa de concurso público dos concursos federais tem o programa Minha Casa Minha Vida ou seja tem programas específicos para grupos populacionais tradicionais específicos como quilombolas pessoas em situação de rua então, é muito importante que a família perceba que estar no cadastro além do Bolsa Família é poder acessar outros direitos outros programas e outros benefícios então, é muito importante que mantenha o cadastro atualizado porque cada vez mais os programas estão solicitando que o cadastro esteja atualizado para poder fornecer o benefício conceder o benefício então, esses são assim, os grandes benefícios de estar no Cadastro Único e para mais informações sobre esses programas e os benefícios do Cadastro Único ele também pode acessar no site do mdspravocê.mds.gov.br então, essa atualização não é só o Bolsa Família como você disse é para uma gama de programas que existem que o beneficiário brasileiro pode ter acesso exatamente às vezes há uma interpretação errônea que a pessoa não é a família não é beneficiária do Bolsa então, não precisa atualizar o cadastro se ela não atualizar ela está deixando de receber outros benefícios inclusive entrar para o Bolsa Família quer dizer, são vários programas que pedem essa atualização cadastral porque, claro cada programa tem as suas regras mas todas elas estão pedindo essa atualização cadastral então, é muito importante que mesmo que não seja beneficiário do Bolsa que a família compareça ao setor do Cadastro Único para cada alteração da família ou até dois anos atualizar o seu cadastro e o gestor municipal pode ajudar o beneficiário indicar qual programa que ele pode ser atendido a gente disponibiliza tanto nesse site como no site do MDS algumas informações sobre os programas usuários do Cadastro Único naquele momento que a família está fazendo a sua atualização cadastral sua inscrição no cadastro claro que o entrevistador ou o gestor normalmente mais o gestor municipal ele pode claro identificar o perfil e poder encaminhá-lo para solicitar a concessão do benefício então, por exemplo da tarifa social de energia elétrica se verificou que a família tem até meio salário mínimo per capita já pode encaminhar a família para a concessionária de energia da região aqui em Brasília da SEB mas enfim Eletropal em São Paulo procurar sua concessionária para que a família possa solicitar a tarifa social de energia elétrica então ele pode ter sim algumas informações e já fazer uma orientação lembrando que a concessão nem sempre é automática então a família também tem que entender que às vezes ela está pedindo mas não necessariamente vai receber de pronto Carolina e a gente falou de vários prazos o que o município deve fazer agora de imediato? Bem, agora de imediato nós temos a Ana Gabriela até colocou isso no outro bloco nós temos um público que já vai já pode ser bloqueado no mês de junho para esse público nós temos um prazo de até o dia 22 de maio para que a atualização cadastral aconteça essas famílias já estão recebendo cartas nesta semana e vão receber mensagens de extrato a partir do início do pagamento do Bolsa Família ainda nesta semana o que é importante que os municípios fazerem é acessar imediatamente as listagens que estão disponíveis no SIG PBF conhecer o seu público e planejar o recebimento e as visitas o recebimento dessas famílias e as visitas domiciliares que eles precisam cumprir para atender esse prazo inicial que vence agora no dia 22 além disso é importante conhecer toda a listagem conhecer os campos que tem nessas listas para conseguir organizar os trabalhos então uma boa estratégia é essa que a gente colocou de identificar qual é a data limite de cada família filtrar a Ana Gabriela colocou isso as listas estão em Excel pode usar um filtro no Excel para identificar quantas famílias eu tenho que vencem agora no dia 22 o prazo quantas famílias vencem no próximo mês o prazo e a partir disso planejar a sua ação quer seja de visita domiciliar ou de preparação dos seus canais ou de divulgação nos locais onde os beneficiários têm maior circulação tudo está portado pelo acesso à lista então nesse momento acessar as listas acessar a instrução operacional 76 para entender qual é o detalhamento o que vai acontecer qual é o escalonamento que nós preparamos qual é a agenda de trabalho daqui até o ano que vem então de maio até maio do ano que vem a gente tem uma agenda de trabalho que está bem detalhada e que pode auxiliar os municípios no caso de dúvidas além do nosso central de relacionamento no site do MDS nós vamos disponibilizar perguntas frequentes que o município pode já tirar ali alguns esclarecimentos tirar dúvidas e colher esses esclarecimentos de imediato e além disso nós temos um canal também da nossa central de relacionamento que é o gestor pbf arroba mds ponto gov ponto br onde os municípios podem mandar outras perguntas que eles tenham que não estejam por exemplo contidas nessas perguntas frequentes que nós já mapeamos então o primeiro passo é acessar as listas então vamos falar um pouquinho desses prazos o primeiro passo é acessar as listas e depois depois identificar quais são os prazos que as famílias têm identificar os prazos das suas famílias porque temos prazos para as famílias de todo o Brasil as vezes o município pode ter uma concentração de prazos em um mês específico ou em outro então conhecer a sua listagem e os prazos do seu município a concentração identificou esse trabalho preparar para recebimento dessas famílias nos seus postos de atendimento nos seus CRAS ou no caso das famílias que precisam ter visita domiciliar para evidenciar imediatamente a organização e a visita domiciliar dessas famílias para realizar uma nova entrevista e atualizar esse cadastro e na sequência a gente ter uma o recebimento dessas famílias nos CRAS e nos postos então acessando a lista conhecer os prazos isso é muito importante é importante conhecer os prazos até para não perder o benefício não é isso né Gabriela? claro para não perder o benefício inicialmente os benefícios são bloqueados então esses prazos estão todos nessa listagem o prazo para atualização para evitar um bloqueio bloqueando ainda tem um tempo para atualizar mesmo com a visita domiciliar para evitar o cancelamento né e também o prazo da exclusão lógica do cadastro que é aquela né é a mais drástica que é a família sendo excluída do cadastro único e possibilitando que ela pode acessar outros programas bem Carolina e a Gabriela nosso tempo está encerrando temos ainda dois minutos para as considerações finais vamos começar com a Caroline bem primeiramente eu queria agradecer o trabalho dos gestores municipais que encerraram no mês de abril o processo de revisão cadastral de 2014 foi o melhor processo que nós tivemos nos últimos anos no histórico da revisão cadastral em segundo reforçar aos municípios a necessidade de conhecer suas listas conhecer os campos fazer uma leitura prévia da instrução operacional antes de iniciar os trabalhos e estar atento a coleta do telefone no ato da entrevista para possibilitar mais um instrumento de aproximação do governo federal com as famílias no reforço dos compromissos dela e dos seus direitos dentro das políticas sociais do governo federal além disso as famílias beneficiárias é importante ressaltar que elas não precisam ficar assim agitadas o processo de averiguação e de revisão cadastral são processos para identificar qual é a formação mais correta qual é a formação mais atual então atualizar os seus cadastros procurar o setor responsável pelo Bolsa Família antes da data limite levar a documentação e se organizar para cumprir os prazos e manter o seu benefício Muito obrigada Ana Gabriela suas considerações finais Bom, eu também gostaria de agradecer muito as gestões municipais a gente tem um contato permanente com as gestões municipais do cadastro e a gente sabe o trabalho hercúleo que eles fazem para manter um cadastro com qualidade como temos hoje 75% de atualização cadastral eles realizam 1,3 milhões de inclusões e atualizações por mês no Brasil então a gente sabe muito bem esse trabalho que vocês fazem gostaria de agradecer muito também o apoio que as coordenações estaduais dão para os municípios e nesse processo eu peço esse apoio também porque como esse processo está unificado é muito necessário que o município consiga trabalhar com as listas as listas tem um resumo de tudo isso que a gente está falando aqui que a Carol colocou agora de todos os prazos todas as ações então é importante então que o estado possa auxiliar e dar esse apoio para os municípios para o trabalho com as famílias para as famílias beneficiárias e não beneficiárias também quero ressaltar essa importância de manter novamente ressaltar essa importância de manter o cadastro atualizado que reflita a realidade da família e que ela tem o direito de estar no cadastro e acessar os seus programas que ela não precisa ter medo de ir lá e fazer a atualização cadastral no resto está tudo na instrução operacional o MDS também está com todos os canais disponíveis para tirar as dúvidas e nós também pessoalmente em todos os eventos e fóruns que iremos também estaremos muito obrigada pela presença de vocês aqui obrigada as dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003 nós ficamos por aqui o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR outras informações sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único Ação de Atualização Cadastral 2015 podem ser encontradas no site www.mds.gov.br uma boa semana para você e até a próxima e até a próxima e até a próxima